Música Lusa TV, hoje aqui no CT da Portuguesa Tô aqui com o Quintal, vamos acompanhar junto Hoje é uma sexta-feira, né Quintal? Muita chuva em São Paulo, mas o time não deixa treinar Mas Quintal, você que tá sempre junto aqui com a gente, acompanhando Essa formação desse time pra portuguesa, que vai estrear agora no dia 29 Você tem acompanhado aqui, é uma expectativa boa, Quintal Pra essa portuguesa agora em 2017? Bom, primeiro, bom dia ao nosso telespectador Bom dia você, Mirandinho, prazer em falar novamente com o amigo Eu vejo assim, eu tenho uma certa dose de otimismo Em relação a esse time que tá sendo formado Claro que muitos jogadores são desconhecidos do grande público E de parte da imprensa também Mas hoje o futebol, ele é calcado Principalmente quando você vai disputar essas divisões secundárias Tipo Série A2, Série D de Brasileiro Você precisa ter um elenco comprometido Um elenco com vontade de ganhar jogos Um elenco que esteja voltado pro objetivo maior No caso da portuguesa, os acessos da Série A2 e da própria Série D Então, o jogador precisa vir pra portuguesa Respeitando a história da portuguesa Se hoje a portuguesa anda cambaleando A portuguesa não deixou de ser portuguesa E o jogador precisa vir consciente disso Respeitando a história da portuguesa Imbuído de ajudar a portuguesa a voltar ao seu devido lugar E é um retorno gradativo Olha quantos degraus a portuguesa terá que subir Pra voltar ao patamar de Série A de Brasileiro Só aí são três acessos A Série A1 do Paulista, mais um acesso Então são quatro acessos dificílimos Pra isso tem que ter muita batalha Muita vontade, muita determinação Claro, isso aliado a uma certa dose de qualidade Só vontade não adianta Senão entraria eu pra jogar Porque eu tenho vontade, mas não tenho Claro, né? Então é preciso ter uma dose de qualidade Aliada a essa determinação Esse foco, esse empenho, esse comprometimento Eu sinto isso nesse elenco da portuguesa São jogadores jovens Jogadores até certo ponto desconhecidos Como eu disse Agora estão chegando alguns mais experientes Eu acho que essa mescla, essa mistura Esse equilíbrio Vai fazer com que a portuguesa atinja aí O seu objetivo maior De ter uma equipe competitiva Uma equipe que possa Buscar os melhores resultados Consequentemente o acesso Acho que o caminho das pedras é esse Quando você vai jogar uma série A de brasileira Vai jogar uma competição de primeiro patamar Você tem que ter muito mais qualidade técnica Mas não pode faltar nunca um empenho Nas divisões inferiores A situação é o inverso Porque você vai pegar gramados ruins Você vai pegar pressão de adversário Você pega árbitro caseiro Quando você está fora de casa é complicado E tudo isso você tem que superar E só a vontade, a determinação, o empenho, a raça Que todo torcedor cobra Conseguem ajudar essa superação Então é muito importante sim Que a portuguesa monte um elenco Com esse perfil que eles estão procurando montar Jogadores determinados Jogadores imbuídos do melhor propósito Jogadores como nós vimos há pouco aqui Um treinamento sob forte chuva E os caras rachando O pessoal entrando firme Dividindo bola Lealmente Então é legal O chinelinho Normalmente ele não vai se expor Numa situação dessa natureza Fala Tico Grande Tico, um abraço Então é importante isso É importante sim Que a portuguesa monte esse elenco Com esse perfil Eu acho que é o primeiro passo Para que os resultados positivos possam acontecer Eu particularmente estou bem otimista O Quintal, a gente está batendo um papo aqui hoje no CT Treino da portuguesa Muitos jogadores chegando Muitos contratos sendo feitos A movimentação muito grande A gente percebe também que mudou a forma Até que uma organização maior Profissionalizou a portuguesa Quais são os seus olhares Para essa portuguesa em 2017 Não só falando desse time que está se preparando Mas sim de uma portuguesa diferente Uma portuguesa com a nova gestão Um novo presidente Nos seus olhos Como é que você está vendo tudo isso? Pouco tempo, mas o futebol é muito rápido O futebol hoje você está no céu Mas antes você está no inferno Quer dizer, o futebol Ele não dá tempo para você Em poucos dias O que você tem visto de tudo isso Queria que você resumisse um pouco Aqui no Lusa TV para a gente E o torcedor que está em casa Olha Mirandinho Eu vejo com muito Com expectativa muito positiva Acho que foi um passo Uma medida acertada Por parte da direção do clube Esse empenho em trazer Para a portuguesa Dirigentes em primeiro lugar Em primeiro lugar Dirigentes profissionais Então a portuguesa trouxe um gerente de futebol O Hilton José da Costa Do meio Do meio Quando você precisa De um profissional Para fazer um determinado trabalho Tem que ser um profissional Daquela área Não adianta você ficar com experiências Não vai funcionar Então é um profissional da área Conhecedor do meio Eu acho que é uma medida acertada Em relação ao Emerson Leão Hoje Não há dúvida nenhuma Que o maior ícone da portuguesa Hoje O maior nome da portuguesa Hoje Chama-se Emerson Leão Consagrado jogador Consagrado treinador É um nome internacionalmente conhecido E a portuguesa A portuguesa acerta Não só numa jogada de marketing Mas principalmente Na experiência que o Leão Traz para a portuguesa Na experiência que ele vai trazer Para organizar o futebol da portuguesa A portuguesa tem muitos ranços De amadorismo no seu futebol E essas coisas amadoras Não cabem mais A uma equipe do porte da portuguesa Até a história da portuguesa É uma equipe centenária Ela precisa ser tratada no futebol De uma forma profissional Então acho que a contratação do Leão Ou a entrada do Leão aqui Até porque ele não é remunerado Não é contratado É uma situação muito positiva Para a portuguesa Acho que foi um golpe de mestre Dado pela presidência da portuguesa Eu vejo isso como um grande passo Para que na portuguesa É claro Nós estamos aí a 20 dias do novo ano São 20 dias de trabalho Nem isso Teve aí o feriado e tal Então é muito cedo ainda Mas tenho certeza que é um começo Muito positivo De uma reestruturação necessária Não só dentro do campo Com a formação de um novo elenco Reformulação de elenco Algo assim Mas principalmente fora do campo Onde a portuguesa sempre esbarrou Em situações Eu diria Meio que provincianas Amadoras Então quando chegam profissionais Do Naip do Leão Do próprio Hilton José da Costa As coisas começam a ganhar outro formato Ganhar outro rumo Essa é a tendência Eu vejo e vi Pelo menos até agora Como medidas acertadas As chegadas desses profissionais Com o conhecimento que eles têm Vamos continuar aqui Mas o Tuca está aqui atrás Ele vai falar um pouquinho aqui Com o Lusa TV E a gente volta Para fechar o programa aqui Não sai daí Não sai daí não Que o Tuca vai falar com a gente Para o torcedor da portuguesa E a gente já volta Bom, programa Agulho Celuso Hoje aqui acompanhando um treino Aqui no Canindé Sexta-feira Está aqui o Tuca Para falar com a gente E passar aí Para o torcedor da portuguesa Tuca O time que está sendo preparado Para vestir a camisa da portuguesa Agora em 2013 No campeonato 2017 Campeonato Paulista Série A2 Queria que você falasse um pouquinho Para o torcedor O jogador que chegou Os que está vindo O contrato Como é que está aí Essa preparação desse time Para essa portuguesa O princípio é uma semana De muita chuva Uma semana que dificultou bastante Mas que a gente conseguiu Extrair bastante coisa boa dela Até para nós Acabou sendo um benefício Não ter o amistoso da quinta-feira E a gente poder intensificar os treinos E agora é trabalhar bastante A gente sabe que amanhã Nós já temos um compromisso preparatório E mais uma semana Para a gente poder ultimar os preparativos E estrear com toda a força Dentro da nossa casa A gente viu que passou Bastante jogadores por aí Os que ficaram Você sentiu que realmente É aqueles que você precisa Para compor o elenco Nós temos mais alguns jogadores Chegando Se apresentando Alguns jogadores Vindo de outros países Mas Uma equipe forte Não tenho dúvida Que nós vamos ter equipe forte Nós temos mais uns zagueiros chegando Nós temos Meia Nós temos atacante Nós temos mais algumas situações Que foram acertadas E estão chegando Para assinar contrato Que junto com as que chegaram Que já reforçaram a equipe Sem dúvida Vão nos credenciar A briga forte nessa série A2 Mais um goleiro Estreou ontem Que aliás chegou ontem Qual é a notícia desse goleiro Que a gente não teve aquela informação Que a gente precisava Para passar para o torcedor É um goleiro novo Um goleiro que veio do Flamengo Um goleiro que veio do Flamengo Um goleiro promissor Mas que ainda não fecha a janela A gente tem ele E tem o Douglas Que já estão confirmados E a gente pode ter mais uma novidade E a gente pode ter mais uma novidade aí O presidente pode preparar mais alguma novidade Para nós a qualquer momento A formação do time Ela é muito importante Durante a Os jogadores que estão vindo Jogadores que você conhece Jogadores que alguém apresenta E você põe ele para treinar Para avaliar Uma avaliação sua Um jogador que A comissão técnica Junto com o Leão O presidente Todos já conhecem Como é que está funcionando Para o torcedor Ficar inteirado O jogador que é apresentado Porque quando perde A responsabilidade é de todo mundo A gente sabe disso Que a responsabilidade Cai mais em cima do técnico Qual é a forma Que está vindo esses jogadores Para a portuguesa? Primeiro não tem nada a ver Com perder ou ganhar A formatação do elenco É feita através de análise de desempenho Que é um departamento Que a gente trouxe para a portuguesa E temos hoje Que é o mesmo Que a gente tinha no Figueirense O profissional Que é o André Zacarias Veio E a gente está Tomando muito cuidado Para montar esse elenco A gente botou Alguns jogadores à prova No jogo treino Contra o Taboão Mesmo que de forma Talvez mais aberta Para propiciar A situação de um para um Durante o campo todo Para a gente poder fazer Algumas análises E a partir daí A gente está criando situações E buscando jogadores Mas pontualmente Que não é bagunça Ninguém está Indicando jogador E vindo de qualquer forma A gente está tomando muito cuidado Junto com a presidência Que está fazendo um trabalho sério Junto com o Leão E junto com as pessoas Que estão hoje Na comissão técnica Do departamento de futebol Para a gente montar um time Muito forte Para representar a tradição E o gigantismo Que tem a equipe da Portuguesa Tem empresário aqui Junto com vocês Com alguns jogadores Dentro da Portuguesa? Cada jogador Tem seu empresário E isso é de cunho Único e exclusivo dele Mas dentro da Portuguesa Não tem nenhum empresário Transitando Nem trabalhando Porque o compromisso É com a Portuguesa E não com ninguém Que trabalha empresariando Atleta Para fechar Tuca Um número de 1 a 10 O time que você já tem Para Você tem o primeiro jogo Agora no dia 29 Do 1 Às 10 horas da manhã No Canadé contra o Barretos Já tem De 1 a 10 O número Para que você tenha Um time preparado Já para entrar em campo Não Estou preocupado Em encaixar as peças Sem nenhuma projeção De 1 a 10 Agora a gente vai trabalhar forte Para encaixar um time Para estrear E amanhã Sem dúvida Que a gente deve ter Uma proporção adiantada Já desse time Mas com algumas peças Chegando já durante Essa semana Mas um time muito próximo Da estreia Até pelo regulamento E pelas inscrições Mas eu tenho certeza Que a resposta amanhã Já vai ser muito melhor Não tenho dúvida disso Esse programa vai no ar Hoje Amanhã tem um jogo treino Contra o São José Lá no Canindé É de portões abertas Você pode convidar O torcedor já Para amanhã Ou não Eu não tenho propriedade Para falar disso Acabou o treino agora E isso é com o presidente Mas eu tenho certeza Que frente à equipe Do Barretos No Canindé Nossa torcida Vai comparecer em massa E vai ficar muito feliz Com o que vai se deparar Uma equipe brilhosa Uma equipe que vai brigar A cada instante E com certeza Vai honrar as tradições Desse grande clube Que é a Portuguesa Tuca Muito obrigado E está junto com a gente Aqui Trazendo a notícia Para a nossa colônia portuguesa E espero que você Tenha um bom eixo Monta um time competitivo E a Portuguesa Tenha muita sorte Nesse campeonato aí Parabéns Obrigado É sempre um prazer A gente está trabalhando Muito forte E eu estou muito confiante Nesse time A gente Quem acompanhou hoje Viu as dificuldades Até climáticas Para o trabalho E como fluiu Como eles se dedicaram Então isso é mostras Que vem um ano promissor Aí pela frente Grande abraço Está aí Está aí Você acompanhou o Tuca Falando aqui As colocações dele O Tuca Como é que você está vendo O trabalho do Tuca Mas com esses jogadores Que estão chegando O que você está vendo Esse trabalho do Tuca O específico Olha Eu não vou falar para você Que eu conheço O trabalho do Tuca A fundo Que eu não conheço A gente está começando A observar o trabalho dele As observações dele Me parece um treinador Com conhecimento Daquilo que a portuguesa Vai precisar Para disputar Essas divisões secundárias Série A2 Série D de brasileiro Se você trouxer Um Zé Mourinho Eu vou pegar um exemplo Bem extremo Se você trouxer Um Zé Mourinho Um Guardiola Você vai ter problema Você vai ter problema Por que? Porque não são treinadores Conhecedores Desse tipo de campeonato Essa natureza de campeonato Campo ruim Vestiário pequeno Pressão de arbitragem Essas coisas todas Então esses treinadores Que são conhecedores Dessas divisões Mais inferiores Eu acho que eles têm Uma vantagem De conhecer De saber O que é preciso Para trabalhar bem Dentro da competição Acho que o Tuca Já traz esse conhecimento Acho que ele está preocupado Em montar um time Um elenco Extremamente Profissional Extremamente Comprometido Nós acompanhamos O que ele disse Ele fala Em ter Uma equipe forte Uma equipe Guerreira Uma equipe comprometida Isso é bom Para o treinador Essa relação De confiança dele Com o jogador Já começa Quando o jogador Chega O jogador Sabe O que ele vai cobrar Do jogador E ele sabe O que ele pode Cobrar do atleta Então eu acho Que são São situações Desconhecidas Para o grande Público O Tuca está Chegando em São Paulo Agora para trabalhar Mas a gente tem Que dar um voto De confiança E acreditar Na capacidade Do profissional E é isso Que a gente está Com muito otimismo Tem otimismo Já te disse E eu acho Que ele vai fazer Um trabalho legal Aqui A portuguesa Brigando para subir Bom Batendo um papo Aqui com Antônio Quintal A gente sempre está Aqui todos os dias Então quando a gente Acompanha o treino E vê A gente tem mais A possibilidade De falar Daquilo que a gente Está vendo Daquilo que a gente Acha Na minha opinião Eu venho para informar O Quintal Tem o estilo dele Trabalhar Mas é isso que a gente Tem para o torcedor Agora Quintal Só temos que esperar A estreia da portuguesa Antes disso Antes da gente ir embora Amanhã Tem o treino O jogo treino No Canindé Contra o São José Não sabemos ainda Se ele vai ser aberto Ao público Ou não Foi a informação Que a gente teve aqui Mas de qualquer forma Torcedor Se for aberto Vamos amanhã Vamos lotar o Canindé Já convido o pessoal É isso aí O garoto passando aí Na verdade é assim Ainda não se tem A liberação confirmada Se houver a liberação Acho que o torcedor Tem que fazer o seu papel E ir lá Apoiar Mesmo sendo um jogo treino Ir consciente Que é um jogo treino Não é um jogo Que está valendo três pontos Ganhar ou perder A mesma coisa O que importa Para o treinador São as observações Que ele tira De uma partida De um jogo treino De um treinamento Como o de hoje Até porque tem muito jogador Jogador em avaliação ainda Exatamente Ele precisa Sentir num jogo treino O que cada um É capaz de fazer E aquilo que não é capaz Isso cabe ao treinador E o jogo treino Também é para isso Eu sou a favor De jogo treino Mais do que coletivo Porque coletivo É amigo contra amigo Amigo contra amigo Por exemplo Eu já sei como é que você trabalha Você sabe qual é a minha linha De trabalhar Outra coisa Não vai entrar numa bola Não vai dividir o jogo treino Não É meio leal Mas não é tanto Assim com uma grande amizade É meio amistoso Então eu acho que É super válido sim Esses jogos treinos São úteis São proveitosos No sentido de observação Do treinador Da comissão técnica Do analista de desempenho Que fica lá Fica lá notando detalhes Que o torcedor Nem imagina Nem imagina Mas aquilo ali é de fundamental importância Então eu vejo sim Como importante E se for possível A presença do torcedor Tudo bem Se não for possível Que a torcida portuguesa Claro compareça Em grande número Contra o Barretos Ou melhor No outro domingo E eu tenho a impressão Que com o trabalho Que está sendo feito Com dificuldades É verdade Todo mundo sabe Não é novidade para ninguém Eu acho que a portuguesa Vai estrear com uma vitória Será muito importante Começar vencendo No segundo jogo A portuguesa vai a batata É um jogo dificílimo A portuguesa teve lá No ano passado A gente sabe o que é Quanto é complicado Jogar lá dentro de batatais Mas a portuguesa Com a vitória Eu acho que ela pode projetar Uma situação muito positiva Contra o batatais E contra o Rio Claro Que é uma sequência Fora de casa Então nesses primeiros Nove pontos disputados Se a portuguesa obtiver Cinco ou seis pontos Será de bom tamanho Para isso A vitória diante do Barreto Será de fundamental importância E eu acredito muito nela Quintal Obrigado por estar Junto comigo aqui No Lusa TV Essa participação Falando aqui hoje Da portuguesa Muito obrigado E é sempre bom Ter você aqui junto com a gente Bom Mirani Eu que agradeço Você é um grande companheiro Gente do bem E eu fico muito feliz Quando eu tenho a oportunidade De ter esse contato Com o torcedor da portuguesa O torcedor Lusa E aqueles que Nem são torcedores da portuguesa Mas tem um carinho especial Pela portuguesa Gostam da portuguesa Gostam da portuguesa Só para você ter uma ideia Eu fiquei uma semana no interior Quarta-feira eu fui a Serra Negra Estava numa cidade próxima E fui passear em Serra Negra Para minha esposa Cheguei lá e eu vi um cidadão Com a camisa da portuguesa E eu também Eu estava com aquela camisa branca Do Ivaí E esse cidadão que eu vi Ele estava com a camisa da portuguesa Aquela do jornal Lanço De Jauma Santos Claro Não conhecia Um rapaz aí De uns 30 anos Por aí Aí eu fui até ele Cumprimentei ele Falou Está com a camisa da portuguesa Você é torcedor da portuguesa Ele falou não Eu sou torcedor do Santos Mas eu gosto muito da portuguesa E essa camisa aqui É a camisa muito bonita Então eu uso essa camisa Até mais do que a camisa do meu time Então eu estou falando isso para vocês Porque a portuguesa é acompanhada Pela torcida da portuguesa Pela própria torcida que ela tem E por outros torcedores De outros clubes Que também tem um carinho pela portuguesa Podem não ter o fanatismo Esse ele tem pelo time dele Mas o carinho Ele tem pela portuguesa Então legal Que haja essa mobilização do torcedor E tem que ter um voto de confiança De otimismo Eu acho que o caminho das pedras É esse aí Muito obrigado pela oportunidade E quando precisar Toca a campainha Que nós vamos atender Opa, estamos juntos Eu já quero encerrar Hoje esse programa aqui Quero agradecer aí A comissão técnica De vida chuva Liberaram para o carro entrar Até no lugar do portão de entrada aqui Liberaram para fazer as imagens De baixa cobertura Porque agora tem regra aqui Agora tem regra Não está nada proibido Eu sempre falo Não está proibido a imprensa trabalhar Mas sim cada um no seu lugar E hoje liberaram aqui Bem pertinho Dos vestiários Porque está chovendo Eu já me despedi Mas o nosso amigo telespectador Vai entender Muito oportuna essa observação Eu particularmente concordo Com as regras Com as limitações O que não se pode É misturar tudo Então no universo de atletas Atletas de treinador De comissão técnica De dirigentes Quem tem que Habitar ali Quem tem que Andar por ali São eles A imprensa não pode se misturar ali Então tendo O espaço da imprensa A imprensa vem e faz o seu trabalho De uma forma tranquila Hordeira Todo mundo respeitando todo mundo Da minha parte Eu acho uma medida acertada A gente tendo as condições Para trabalhar Elas são ótimas São Perfeitamente Aceitáveis Então eu particularmente Não vejo nada De Anormal Nada de irregular De ruim Com essa Limitação Diária A gente tem o espaço Da gente E vamos trabalhar Dentro desse espaço O importante É levar a informação Para o torcedor Da portuguesa E aqueles que gostam dela Sem ser torcedor É isso aí Então já agradecer A toda a comissão técnica Por essa A gente poder vir aqui Gravar e trazer as imagens Hoje Para que o torcedor Vá identificando Cada jogador Que vai vestir A camisa da portuguesa Representar português Em 2017 Torcedor No dia 29 Às 10 da manhã Português e Barreto Mas torcedor Chegue cedo 8 horas da manhã Um encontro marcado Você entra tranquilo Não vai ter tumulto Porque o torcedor da portuguesa Geralmente chega um pouquinho tarde Aí quer entrar Aí vai falar Que a portuguesa Não está preparada Para receber o torcedor Está sim Mas chega cedo Lá dentro Cabe 3 mil carros Tranquilos Estacionamento Então torcedor Dia 29 Um encontro marcado Aí no Canindé Português e Barreto Pela Série A2 Do Campeonato Paulista Grande abraço E até lá Puxa aí, menino Obrigado, meu Deus